Aí, seu selvagem, esse filhote de búfalo estava bebendo água com a manada e foi pego por um crocodilo. E agora, hein? Os búfalos costumam salvar seus filhotes de ataques de leões, de hiena, eles costumam defender, mas os búfalos não vão entrar dentro da água para salvar isso aí, né? E aí, o crocodilo, como é que vai fazer para abater? É fácil de abater um bichinho desse? Filhote, né? Deveria ser fácil, mas não é, cara. Búfalos são muito resistentes, inclusive os filhotes. E, às vezes, a gente tem uma falsa ilusão de que o crocodilo é um predô extremamente poderoso. Ele é, ele tem uma mordida desgramada de forte, mas ele tem uma certa dificuldade para abater presa, viu? Quando é um único crocodilo, tem diversos vídeos e eu ainda vou trazer aqui um compilado, só de presas que os crocodilos deixam escapar. Mas vamos lá, para não perder muito o foco daqui, ó. Veja que o crocodilo não conseguiu afundar, esse crocodilo não conseguiu afundar o filhote de búfalo, até que chega outro crocodilo e dá uma bocada e agora sim, consegue afundar o filhotinho e afogá-lo. Essa é a principal forma de abate dos crocodilos, pegar a presa, puxar para baixo, para dentro do rio, puxar para baixo e afogá-lo. Quando não consegue, ou quando estão atacando em vários, só vão mordendo, dando giro da morte e destroçando. Mas aí, no caso, conseguiram abater primeiro o filhotinho e agora vão se alimentar. Mas tudo muito graças ao outro, viu? Porque se fosse só um, vocês viram que não é fácil não. Ah, e outra coisa que eu gostaria de pontuar, que eu já falei em outros vídeos aí no meu outro canal e vou repetir agora. Nenhum crocodilo, nenhum crocodilo, isso é uma opinião minha e eu só acredito, ao contrário, se alguém me mostrar um registro disso. Que nenhum crocodilo, por maior que seja, consegue abater sozinho um búfalo africano adulto, um macho adulto no auge, um crocodilo do Nilo, por maior que seja, não consegue abater. Se alguém tiver um vídeo aí, eu peço por favor que compartilhe de um crocodilo abatendo um búfalo adulto macho africano, um búfalo africano adulto macho, não tem registro. Mas como eu disse, os crocodilos, apesar de são animais muito fortes, principalmente a mordida dele é muito poderosa, mas eles costumam deixar a presa escapar várias e várias vezes. E um búfalo africano, cara, sem chance, um adulto, crocodilo nenhum, sozinho, consegue abater. Por favor, se alguém tiver um registro desse aí, compartilhe, gostaria muito de mudar minha opinião, mas não tem, né?